E eu sei que parece estranho, mas é verdade. A Libertadores está chegando aqui no FC Mobile. Tem Icon de graça para todos nós. E também tem uma novidade que a EA fez que pode resolver um problema muito grave aqui no jogo. Bora falar sobre tudo isso aí. Salve, galera! Era a Lucas Bozaki e que terça-feira movimentada aqui no joguinho. E é só o começo. Ainda hoje, às 7 da noite, eu farei uma live aqui. Vai ter uma live amanhã também. E para não perder, se inscreva aqui no meu canal e também ativa o sininho. Não custa nadinha, ajuda pra caramba. Assim como o seu like é Libertadores no FC Mobile e merece pelo menos uns 3 mil likes, ok? Bom, eu ainda acho que em algum momento teremos o evento Trial Blazers. E em algum momento nós teremos o retorno do evento Team of the Week, né? Que é o time da semana. Assim como teremos uma hora ou outra o evento Record Breakers. O evento Bola de Ouro e assim como outros. Porém, pode ser que não venha já na próxima quarta-feira. Eu tava chutando que viria o Trial Blazer, porque é o que veio para o console. E ainda pode vir, ok? Vamos descobrir somente na quarta-feira 10 horas. Porém, o que é certeza é que vem a Libertadores. E como você sabe disso, boss? Se liga nisso aqui, ó. Live FC Mobile Brasil. Assista a live FC Mobile Brasil para conferir uma prévia exclusiva do novo evento da Comebol Libertadores na quarta-feira, 18 do 10, às 6 da tarde, horário de Brasília. É quando vai rolar a live da EA. Eu tô pensando se eu vou abrir live aqui ou não para acompanhar a live ao vivo. Comenta aí que vocês querem que eu abra a live aqui ao vivo ou não. Ou abra depois. Pode comentar aí que seu comentário é bem importante. Porém, o mais importante é isso, rapaziada. É um evento da Libertadores, pô. E eu vou ser bem sincero e já quero fazer aqui uma crítica, ok? Olha, eu acho que tem grande chance de não ter cartinhas do time brasileiro. De não ter lá, sei lá, o Cano, de não ter Gabigol, de não ter jogadores que participaram da Libertadores por conta de direitos autorais. Porém, ter um evento Libertadores e não ter cartinhas aqui dos times que participaram é um grande de um tiro no pé. Então, EA, faz as ligações, faz os acordos que tem que fazer, mas tem que ter, pô. Jogadores do Palmeiras, tem que ter jogadores do Inter, tem que ter do Flamengo, Fluminense, do Corinthians, tem que ter do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. É o mínimo, cara. É o mínimo. E se tiver, EA, a gente vai ser tão feliz, mas que nem eu comentei, tem a questão de direitos autorais, tem questão de... Nunca tivemos, né, jogadores BR, assim, nos times dele aqui no jogo. Tivemos na Copa do Mundo, quando tinha lá Pedro, quando tinha lá alguns jogadores e tal. 2018 tinha lá Fagner e tal. Everton Ribeiro também teve no FIFA anterior. Mas, vamos esperar. Vamos esperar, antes de fazer crítica, vamos esperar, que seja um bom evento. E, ainda nesse assunto aí, nós temos que elogiar uma coisa daí, ok? Ela tá se mexendo. O jogo ficando ruim e ela não se mexer é um grande problema. Porém, ó, tamo na terceira, indo para a quarta semana do jogo. Temos aqui, ainda, o evento base, né, que é o evento Boas-Vindas. Evento fixo, que é o do Zidane. Nós temos trocas novas, aonde tem lá o Jordi Alba, o Giru, Cartinho 80, que é interessante. Também colocaram alguns desafios. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Tá apresando de gift card e não sabe aonde? Rei dos Coins. Acessa lá. Alguns desafios, que se desse placar X, guiávamos Forlan, placar Y era o Córdoba. Tinha Desaili ali também, que foi dado de graça. Amanhã, vem Libertadores. É capaz que venha algo além da Libertadores. Teve PECs novos na loja. Então, isso não podemos reclamar. A empresa está se mexendo. Porém, com tanta cartinha inegociável que pegamos, ficou um problema. Qual o problema, Boas? Bom, uma cartinha inegociável, você não consegue upar. Então, por exemplo, aqui. Eu peguei o Giru pra testar ele. Testei. Ele veio até gol na estreia dele. Tem até o vídeo disso aí. Lá no BoasJogai, vai estar o link do vídeo no comentário fixado. Giruzão aqui, da hora legal. Porém, por ele ser uma cartinha inegociável, não tem como você upá-lo. Qual que é uma solução que eu propus pra EA pra resolver esse BOAE? Lançar cartinhas que são inegociáveis, upadas já. Então, ao invés de estar aqui tudo cinza, que ela venha já com um bagulhozinho aqui verde, com um treino já laranja, seria interessante. Porém, a EA tomou uma outra solução, que também serve. É uma solução até que boa. A que a EA fez. E, junto com isso, veio novos icons aqui para o jogo. E quando fala novos icons, você pensa assim. Ah, vai ter uns 10 icons diferentes. Porém, não. Tem só um, mas são novos. Aí, cacete, hein? Tem Giru, não quer sair daqui, não. Ou Giruzão, dá licença, queridão. É, vai aqui, Alisson. Agora sim, obrigado. Então, rapaz, onde é que tá esses icons novos aí? Se liga aqui na notícia, rapaziada. Ó, nova troca de ídolo com o Gir 88. Dê uma olhada em nova troca por um ídolo inglês. Conclua 5 trocas nos próximos dias para conseguir o ídolo inglês com o Gir 88. Visite a sessão de trocas para saber quais são os requisitos. Aí, você ficou assim já pensando, né? Uai, 5 troca, hein? Como é que vai funcionar isso aí? Vamos aqui, ó. Jogar. E vamos... Opa, lugar errado. Vamos aqui em clube. E vamos aqui em troca. O jogador inglês é essa cartinha linda aqui do David Beckham. Para fazer a troca por ele, pede que você tenha 284, 80, 70 e 70 a mais. E, se eu não me engano, a troca seguinte pede que você envie aqui um Gir 85. Então, é capaz... Fica já a cal aí. É capaz que a terceira troca que vem aqui, venha pedindo o Gir 86, a quarta 87 e a quinta 88. Caso, siga isso aqui, ó. Aqui pede 84 e aqui pede 85. Eu... Olha, eu não indico o trade para ninguém, beleza? Mas, eu acho que pode acontecer isso aí. E eu não vou fazer nada. Não vou comprar cartinha. Não vou investir em nada. Mas, pode ser que isso aí aconteça. Mas, boss. Para que de acho eu vou querer dois Beckham diferentes? Você entendeu já, né, queridão? Com a explicação que eu fiz de cartinha inegociável. Chegando o Beckham aqui, que é uma cartinha inegociável. Você entendeu já porque é... Para que que, né? Por que que tem mais de um Beckham aqui? Uma solução para cartinhas inegociáveis é você mandar mais que uma. Se você mandou dois Beckham, eu já posso upar ele aqui para class verde, que possibilita eu colocar até o nível 10 na cartinha. Como será um cinco Beckham, o terceiro vai possibilitar que eu coloque a cartinha no ranking 3, possibilitando nível 15. Depois, vai ter mais dois Beckham ainda, possibilitando que eu envie ele para o ranking 4, dando pau para ele até o nível 20. E isso aí sim é muito bom. E a pergunta é, vale a pena pegar esse Beckham aí? Vamos pensar aqui, rapaziada. Ó, o ritmo dele, finalização, passe, condução, são stats bons. Ele é uma cartinha que tem, é um meio campista mais ofensivo, né? Que tem um ótimo passe, tem um bom chute de condução. Já a defesa e velocidade não é tão forte assim, assim como o físico. Mas, para compensar isso aí, o maluco tem cruza cedo, chute colocado, chute trivela, armador, chuta de longe, lançador, valor, dedicação média, média e tem um BO, né? Que é 3 de finta e 5 barra 3 de perna ruim. Isso aí é um BOzinho a mais. Para fazer a troca, essa aqui, você vai gastar no mínimo nas duas, entre 5 a 10 milhões, dependendo de quem você já tenha no seu banco. Tipo, eu aqui, ó, eu tenho várias cartinhas, gira 80, então eu vou gastar um pouco menos. Mas, caso você não tenha nenhuma cartinha que eu vou comprar, você vai gastar ali de 5 a 10 milhões para fazer duas trocas. E é capaz que para fazer todas as trocas, dos 5 Beckham, você gaste ali mais ou menos uns 20 milhões. E aí a pergunta é, né? 20 milhões para ter que ocupar o Beckham até o 8, 8, será que vale a pena? Olha, eu vou ser bem sincero, com as coins das trocas, com as coins do treino que você tem que fazer, compensa-se para um pouquinho mais você vir aqui no mercado e investir num Ballyham da vida. A não ser que, como eu comentei, que você tenha várias cartinhas aí para você usar, né? No seu time, mas ainda assim, talvez valeria mais a pena você vender as cartinhas que você tem no seu time e comprar uma cartinha que já é geral, um Ballyham da vida, um Gullet da vida, que são tanto melhores quanto são um gero um pouquinho maior. Mas fica uma dúvida, e esse Beckham upado, como é que ele fica? Deixa eu ir aqui no FIFA Renders e ver se dá para fazer a boa com ele. Se eu colocar ele aqui até a class 4, porque a class 1 pede 1 Beckham, a class 2 mais 1 e a 3 pede mais 2 Beckham. Então, até esse nível aqui, eu consigo upar ele. Então, nesse nível, eu consigo colocar treino 20, eu acho, né? Deixa eu ver. Eu acho até para colocar até treino 20 nele. Com treino 20, deixa eu ver como é que ele bate aqui, ó. Deixa eu colocar Bust nele em físico, né? É, vou colocar Bust nele em físico, porque ele é meu fraquinho. Colocar em físico e beleza. Deixa eu ver como é que a cartinha fica, ó. Já melhora a Velopo nível 90, o chute já aumenta, o passe fica excelente. Melhorando o físico dele, já ficou mais gostosinho aqui. E, olha, queria falar não, mas a cartinha upada fica boa. Ó, vou colocar aqui, ó, ranking 3 nele. Nível 20 de treino, que é o que dá para fazer. E vou comparar ele com o Belyham aqui, a versão dele, 82, beleza? E só que eu vou comparar com o Belyham base, já que ele vai ser muito caro, né? Que é o que você vai gastar para colocar o Beckham aqui no 88. É o que você vai gastar para comprar o Belyham 92. Se você fosse dar um ranking aqui no Belyham, ia gastar mais de 40 milhas. É, e aí o Beckham simplesmente arrebenta, tá? Ele upado com o Belyham em stats. Ele arrebenta. É claro que se eu upar o Belyham, né? Aí ele fica melhor. Porém, o preço aqui também aumenta, né, rapaziada? Mas, caraca, velho. Olha, é jogo, hein? Já passei aí ponto positivo e ponto negativo de você pegar o Beckham. Se você foca em over, é melhor pegar um Belyham da vida. Se você foca em cartinha T-stats, ele upadinha ali que você faz nas trocas, fica da hora. Fica interessante. Mas é isso aí, rapaziada. Eu curti a ideia da EA, tá bom? Já que não tem como você upar inegociável. Envia mais que um e com o que você envia, nós pegamos e upando. Eu acho que a solução mais fácil seria mandar a carta ranqueada já, mas pelo menos já é alguma coisa. Semana que vem, com o fim do Boas-Vindas, é capaz que venha um outro evento grande. Porém, quarta-feira é Libertadores e também pode ser que venha algum evento a mais. Próximos dias, mais trocas para o Beckham. Tem que vir trocas novas durante a semana. Que nem eu comentei, né? Pra nós que gostamos do UFC Mobile, do FIFA, é triste ver o jogo zoado. Tanto que eu postei vídeo reclamando e, felizmente, a empresa está se mexendo pelo menos um pouco. Então, é boa notícia. Vamos comemorar por enquanto e aguardar para ver como é que vai ser. Libertadores, pode ser que vaze mais informações próximas horas. Então, bora ficar ligado e vai ter live aqui, 7 da noite. E ver se vai ter alguma novidade nova. Novidade nova, hein? Com essa aí, encerramos. Deixa o like aí, se inscrevam, ativem o sininho, vejam os vídeos com o comentário fixado. E falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.